Primeiro em relação à escola do campo, uma obra que está há um tempo parada, então eu acho que é um trabalho da nossa administração, da Secretaria da Educação, do planejamento, para, enfim, depois de um tempo, começar a obra, vai começar, resolvido. A da escola do Nanadir, que vai ser lá no Jardim das Orquídeas, são quase 200 vagas lá, a partir daqui mais uma semana começa a obra, e para a escola funcionar, quem sabe em 2021. A gente consegue resolver o problema da escola do campo, que era uma escola que já havia muito tempo paralisada, com vários problemas, e para surpresa de tudo, a Orquídeas, Jair Delacoleta, uma nova creche para aquele bairro, necessita dessa creche, agora estamos fazendo o lançamento dela, e semana que vem já está dando o start das obras.